Música Os agentes da Polícia Civil decidiram declarar greve a partir desta segunda-feira Sem receber nenhuma parcela dos salários de setembro os policiais civis do Rio Grande do Sul decidiram em Assembleia Geral partir para a greve como forma de pressionar o governo do estado A mobilização que começa na segunda-feira, 9 de outubro seguirá até o dia 17 ou até que o governo pague totalmente a folha Dia 11 de outubro, uma nova Assembleia deve avaliar o andamento do movimento Música Música